E esta garanto-lhe que é bem grande Atenção que preparamos uma música especialíssima para este dia, para si Soltem os cantores! O que será que a VIX tem? Que eu não a troco, não a troco, não a troco, não tem O que será que a VIX tem? É com a VIX, com a VIX que eu fico bem VIX, 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 VIX VIX, 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 AIEIEIE Uma alma, o querer Uma força e uma paixão VIX, 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 AIEIEIE VIX, 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 AIEIEIE São milhões de corações Unidos no seu coração Sigo, sigo em qualquer ocasião Fico ligado à sua programação O que será que a ti tem? Tem história, coragem em saber O que será que a ti tem? Tem um destino, nasceu para vencer Sigo, sigo, sigo em qualquer ocasião Uma alma, um querer Uma força e uma paixão Sigo, 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 ai, 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 ai Sigo, 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 ai, 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 ai Só milhões de corações Unidos no seu coração Oh, 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 oh Uma força e uma paixão Cic, 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 aiê, iê, iê Cic, 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 aiê, iê, iê São milhões de corações Unidos no seu coração Nós agora estamos a poucos instantes Estamos a poucos instantes de terminar Portanto, continuamos a ter uma mensagem muito especial Para dar aí para casa